O que deu errado em Indiana Jones e a Relíquia do Destino? O novo filme do intrépido arqueólogo é o pior da série? Pode se preparar para o debate nesse Outcast com dois fãs de primeira hora da franquia. Lembrando que esse vídeo é todo com spoilers. Começando mais um Outcast, eu sou César Monteiro. Eu sou Alexandre Gilberto. É, Indiana Jones e a Relíquia do Destino, que pra mim era o filme mais esperado do ano. Mas era o filme que eu estava mais ansioso para ver. Mas também estava muito apreensivo, com medo que fossem fazer bobagem. Pô, Indiana Jones, cara. Indiana Jones, você sabe que pra mim Indiana Jones tinha que ter acabado no terceiro. Sim, o fechamento do terceiro é um fechamento perfeito. Eles iam em direção ao sol, na cabalgada eterna, pai e filho um do lado do outro. Com a junção da família e tudo mais. Você dá toda uma grande conjuntura épica para um personagem que merece esse desfecho. Dá pra dizer que é um dos personagens mais icônicos da história de cinema. Assim, sem exagero, com o perdão do clichê, mas me diz aí. É, cara, assim, é um personagem icônico demais. Sim, ele traz toda... Ele tem uma carga do Pulp que o Spielberg e o Lucas trouxeram. Sem dúvida. É, aqueles que quiseram criar o personagem. Essa característica combinou demais com o ator. O Harrison Ford faz um trabalho muito bom, porque o mau humor do Harrison Ford combinado com o personagem é um encaixe perfeito. Muitas vezes você não sabe se ele está atuando, se ele está simplesmente no seu modo normal. Exatamente. E você não sabe. Você não sabe. E nesse filme eu senti mais isso ainda. Nossa. E aquele negócio, né? O carisma inegável também do Harrison Ford. Sim. Sim, sim. Porque ele se apoia, o personagem se apoia nisso. Sim, claro. E aquela história. Você pega um personagem icônico como esse, e aí anos depois você faz um filme. Anos depois. É sempre um perigo. Sim. É sempre um risco. E aí passam-se mais alguns anos e você vai para escoar o filme. E isso, eu acho que isso justifica o meu medo em relação ao que viria a ser a Relíquia do Destino. O que você acha que deu errado, Harrison? O que você não gostou? Vamos começar aqui abrindo o verbo, né? Ah, sim. É um filme que ele não tem o mesmo peso dos três filmes. Acho que a falta do Spielberg, a magia que o Spielberg traz em uma direção, aquele chuchu beleza. Pois é. Apesar do James Mangold fazer um puta trabalho. Em vários momentos lembra aquela dinâmica de câmera. Ele emula muito o Spielberg, mas ele não tem aquele toque final, o toque mágico de minas que o Spielberg tem. Essa é a diferença. Agora, dizer que é um trabalho muito diferente, não dá para dizer porque ele está ebulando. Eu acho que assim, ficou... É um Indiana Jones... É... Porque assim, é da Disney, né? Mas você acha que é como o que a Disney costuma fazer. Aquela coisa muito eficiente, mas de certa forma um pouco fria, como a gente vê nos live actions, como a gente vê nos Star Wars. Aquela coisa é muito eficiente, muito bem trabalhada. É um filme melhor do que Caveira de Cristal. Isso aí, sem dúvida. Não, isso aí... Mas você acha... Daí a gente consegue dizer que eles filmam um, dois, três e cinco. É. Fácil. Mas você acha que tem ali uma dureza, né? Você achou que tem uma dureza, gente? Tem alguma coisa. Se fosse um Spielberg, né? Que nem um tempero... É aquela ali. Quando você vai fazer aquela comida, você vai fazer aquela comida, às vezes, você vai só pôr o sal, não sei o quê. Mas quando você põe aquele piperim específico, super delicado, que dá aquele toque final da comida, é outra coisa. É isso que está faltando nesse filme. É. É aquele tempero... Aquela coisa em Agostó que está faltando. Não adianta. Mas a comida está ruim? Não, não está. Não, de jeito nenhum. Bom, você gostou, né, Alexandre? Eu gostei também. Sim. Eu gostei, gostei até mais do que eu achei que eu fosse gostar, cara. É. Eu cheguei para ver o filme com a minha esperança de tudo assim. Que não seja ruim como paga. Porque aquele 4, ele te quebra. Porque eu gosto do 4. Não, mas eu digo assim, eu sei, eu entendo. Eu gosto do 4. Mas você entende que o 4 não é, enfim, os 3. Não, não, não é muito. Correto? Muito, muito. E aí, cara, você tem uma quebra, porque você tinha. A trilogia era uma trilogia perfeita. Aquela coisa que você fala assim, não dá, não é isso aqui que não tem. Aí mexeu no vespeiro e aí deu aquela queda de qualidade. Não é a pior coisa, mas é um filme com muitos problemas. E o meu medo era, vai permanecer aqui embaixo ou pode cair? Mas aí ele volta para tudo. Ele não volta para tudo. Porque aí, como a gente está falando, está faltando temperos aqui. Mas ele sobe. Mas sobe. Realmente ele, o James Mangels fez um trabalho interessante. Já sabe que o James Mangels é o cara que faz filmes muito distintos entre si. O cara que fez Copland, é o mesmo cara que fez Johnny June, que é o mesmo cara que fez Wolverine Immortal e Logan. Que apesar de serem dois filmes de Wolverine, não tem nada a ver um com o outro. A gente sabe que Wolverine Immortal e Logan é uma questão ali de estúdio, de produção. Sim, sem dúvida. É o cara que fez Ford vs Ferrari e é o cara que assume o lugar do Spielberg na cadeira de diretor ali da Indiana Jones. Ou seja, é versátil. Isso a gente não pode ver. Versátil. Ele sabe trazer emoção. E aquela ali, meu amigo, aquela cena final, quando a Meryon entra, nossa, aquela ali, quem não marejou, o olho não tem coração. Poxa, chegadão. E aí vem o, aqui não está doendo. Aqui não está doendo. Puta. Aquilo ali, amada. Repetendo o ombro, as pessoas estão perpendidas. Vai lá, vai lá. Nossa, que coisa linda. Caramba. Aqui e ali. E ele faz, ele, uma outra coisa também que ele faz bem, que já tinha aparecido nos outros filmes anteriores, que era, assim, botar as fotos dos personagens anteriores. Ah, sim, é. Já tinha, né. Mas aquele negócio, eu estava achando que, assim, que a Meryon tenha aparecido, é um spoiler. Apesar dela ter ido lá na Premiere, ali eu já desconfiei. O que a Karen Allen está fazendo aí? Mas eles não tinham revelado isso. Mas as fotos que mais aparecem ali na casa do Indiana Jones, na geladeira tem uma foto gigante dela. Então, assim, já estava mostrando que, ó, ela vem aí. Aí quando ela chega ali no finalzinho, né, que ele está se recuperando ali do tiro que ele levou, inclusive para uma pessoa de 70 anos se recuperar de um tiro daquele. Não, e fazer um monte de coisa ainda com o bebido. Afinal de contas, como ele mesmo disse, são 10 tiro que ele tomou durante a vida. É, pois é. Ou uma poção, uma poção do Karen Allen. É, pois é, tomou a poção do Karen Allen, o sangue de Karen. Ainda não, é, como é que tem uma, tem uma, tem uma, tem um lastra aí. Não, e isso foi legal, essa coisa que ele fala naquela hora, né, que, não, porque ele, ele diz que, não sei, ó, não sei o que eu estou fazendo aqui a 10 metros do chão, com uma coluna em frangalhos, com um pino no, no, no joelho. Cara, isso valeu por todas as piadinhas de velho do Indiana Jones e o Reino da Camila de Cristal. Isso aí, ó, foi, e é, foi só uma piadinha de velho, mas que foi muito mais legal e muito mais adequada do que todos que fizemos lá no... É porque ela está ali, porque ela está no contexto. É. É o contexto que você fala, tipo assim, caramba, o que eu estou fazendo aqui da minha vida, cara? É que eu achei aquilo genial, cara, achei aquilo ali do roteiro, que foi um roteiro escrito a 32 mãos. Né, o Dave Cap, que escreveu a cabeça de cristal, está ali no meio, mas tem mais um galerão ali. Então, assim, aí, cara, eu achei aquilo muito bom, cara, foi o que fez, porque ele, mesmo com aquela idade, ele ainda aguenta ali as aventuras, né, então isso meio que deu uma justificada. Eu achei isso muito bom e, realmente, o final, a reconciliação com a Merlin, porque o casamento dele estava, tinha acabado, depois que o Blunt morreu, né. E, tá ali, é uma boa sacada do roteiro nesse sentido, porque a gente sabe que eles terminam juntos. É, lá no... Você precisava mostrar, a gente sabia que tinha a Merlin e tinha o... É, tinha o Munch, o Shire LeBuff. O Shire LeBuff. O Shire LeBuff. Eles precisavam fazer, dar uma desculpa, esses personagens não aparecerem. Eles não aparecerem. E aí, eles falam assim, o que o roteiro faz? Me mostra que o... Que o garoto morre, sem ir para... Foi com o Jaxinanã. O que faz muito sentido com o personagem. É. E isso destrói o planejamento deles. É. Então, se você faz... E aí você torna o personagem, o indiano, um personagem amargo de tiquinho de carreira. Porque ele tá no... Ele tá no... Naquele estádio, já sou um velho de setenta e poucos anos, me aposentando e nem a minha vida tá na merda. Setenta. Não vamos envelhecer no Indiana Jones. E aquela aí, é interessante, porque você não quer a volta do Shire LeBuff. Todo mundo agradece. Ninguém queria, né. Ninguém queria. Assim como em Star Wars, ninguém queria a volta do Jaxinx. Então, agradecendo aos roteiristas. E tinha que dar uma desculpa pra Merion, porque a Merion tinha participado da história. É, exatamente. Então, como tirar ela da jogada, né. Você cria, você vincula no personagem um drama. Você dá peso e sem ser uma coisa meio chocante demais. É, exatamente. É uma boa ideia de roteiro. Eu acho que assim, matar o Mutz, eu acho que foi mole. Foi mole. Foi mole. Beleza. Eu acho que assim, foi a desculpa mais fácil. Foi a desculpa, a forma mais fácil. Ó, vamos despachar. Ó, morreu no Vietnã. Pronto. Aí a gente tem que falar do elefante na sala, né. Ah. Pô, é a Fibre Waller Bridge. O pessoal reclamou muito da Fibre. Não me incomodou tanto. Pra mim também não. Aí tá. Tipo assim, as pessoas vejo, vi muito a galera reclamando. Pra mim, ok. Ela vai pro caminho diferente. Tipo assim, ela não é... Não dá um zelo de perigo do termo da perdição. Ela não é a heroína do Indiana Jones, que era a Marion. Vai pro terceiro, que é meio que ele tipo assim, eu sou... Não, eu sou uma vingarista. Ela, na verdade, ela é um amálgama do próprio Indy, da Marion. Até você vê pela indumentária dela. Lembra muito a indumentária da Marion do Caçador de Zaca Perdido. E ela tem um quê de Belloc também. Sempre dando uma trapaça ali no Indiana Jones, né. Sempre aquela coisa meio tube, é meio... E tem o Teddy, né. Aquele moleque que era pra ser o short round. É o short round marroquino, né. E o que você achou do moleque ali? Eu acho que não tem o carisma do short, ou não tem a doçura do short round, né. É, acaba sendo... Ele acaba sendo pouco... Que não aparece. Infelizmente, o Ke-Hui Kwan, apesar de ter feito várias aparições aí, abraçando o Harrison Ford, ele não aparece no filme. É, quando aparece o personagem botando bandeiras no filme, eu fico aí pensando, por que não botou o short round aqui? Cara, aí, cara, você disse tudo, cara. Mas é que tá, eles matam o dono de bandeiras. É, matam o short round. Aí você matou o short round, é sacanagem. É. Você ia ter esse problema, ou você tinha que mudar aquele roteiro de não matá-lo aquele personagem, e aí ele tinha que fazer qualquer coisa, ou... Aquela ali, matar o dono de bandeiras, você vai lá, desculpa, o dono de bandeiras. Adora você, mas porra. Bom, agora, também é aquele negócio, né, botar um cara do peso do Antônio Bandeiras pra fazer um personagem que deve ter umas três falas, e ainda morre assim, tipo, botam lá a arma na cabeça do Indiana Jones, ó, vai ler aqui o código pra gente, ele não vou ler, aí vai lá e mata o cara. Putz. Mas, tipo assim, onde você botou o short round? Tinha que aparecer alguma coisa, algum momento. É. Mas, acabou não casando. Pois é, porque aparece o Sala, né, mas eu achei que foi uma boa participação do Sala ali. É legal saber o que aconteceu, né, que ele foi morar em Nova York, já tá com os netos morando ali. Tá, pode até não ter acrescentado tanto pra trama a participação do Sala, mas, pô, mas tem um calorzinho, tem um cantinho gostoso. É, até ali, a participação do Sala, ele é, tipo assim, é a transição. Pô, a maneira, aquele personagem que ele gostava, coisa e tal, dá aquela pausa pro personagem fazer a transição entre o final da trama de Nova York e ir pra Marrocos. Aliás, na primeira cena que ele vai pro Marrocos, me incomoda quando não aparece o negócio. Falei, ah, anjo, ah, não se preocupa. Mas aí depois. É, depois. Aí eu falei, ah, agora sim. Quando eles vão pra Grécia, quando eles vão pra Itália. Aí, beleza. Os elementos, assim, isso aí, agora, isso, 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 que é realmente importante. Os elementos que fazem Indiana Jones ser Indiana Jones. Que é o quê? É o McGuffin, são os sidepicks, o vilão. E aí, McGuffin, o que que você achou desse McGuffin aí? Desse marcador de arquimédias? Primeiro, interessante eles brincarem com a gente com a lança do destino. Que já era uma brincadeira vindo dos filmes anteriores. É, exatamente. E ele te joga, vamos finalizar para o nosso destino. E aí, não, 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 nosso destino não, isso aqui é falso. Tá, vamos pra outra coisa. É muito interessante pra te dar aquela quebra de uma coisa que tava vindo. É que ali, sempre é melhor quando você tem um artefato que você conhece. O artefato da Arca da Aliança. O santo grau, isso é uma coisa que a gente já conhece, sua família. Pois é. É a mesma coisa que você, você fica, você fala de você, cara, eu tenho que pesquisar pra saber se isso é de verdade ou não. Ah, não, não, não. Então, você fica meio naquilo. Mas não é uma coisa que me incomoda. É só, pra mim, é um xixe que eu tenho, mas não é uma coisa, meu Deus, que absurdo. Mas é uma ideia interessante. É, porque faltou, porque assim, ele já tinha ido atrás de artefato hindu, cristão e judeu. Então, agora, aí foi pra alienígena, ninguém gostou. Aí, agora, eles criaram aí o artefato da matemática ancestral, né? Cara, eu achei um MacGuffin interessante. O desdobramento do MacGuffin, eu achei que talvez poderiam ter feito de outra forma, mas ainda assim eu achei satisfatório. Aquele lance da viagem no tempo, achei que ficou muito absurdo. Eles terem ido parar lá no Cerca Senacos. O arqueólogo chega e dizia, Ih, encontrou um avião destroçado nessa época? Não, isso não devia estar em algum lugar. Tudo bem, ele deixa passar essa passada. Não, não, mas foi assim, o avião foi espatifado, assim, ele... Espatifado? Não, mas ficou um negócio... Ficou um negócio, tem placa de metal. Ficou, ficou um troço lá. Se o Titanic tá inteiro, a metade dele tá inteira até hoje, por que o troço não ia ficar? Porque assim, Indiana Jones e viagem no tempo, você acha que combinou ali naquele final? Porque o final é justamente isso, né? Todo mundo sabia que ia ter viagem no tempo, só que rolou aquele boato de que ele ia voltar no tempo, ia morrer no passado, ia ser apagado da existência, ia seguir o Honor Breed e ia ser. Aí eu acho que foi... Eu acho que, tipo assim, se eles fizessem propositalmente pra deixar as pessoas entrar na internet, puta ideia. Não, e ele querendo ficar lá, ele querendo ficar lá no passado, né? Lá com a Arquimédese. Sim. E a Helena, pô, não, que isso? Você é louca? Não, não vai por bem, então vai por mal, tá? Linsou do campo. Vilão. Eu achei um bom vilão, esse vilão, o Volev. Ele não é um vilão físico, ele é aquele vilão... Até porque a gente não tem um Indiana Jones tão físico mais, né? Ele dá umas porradinhas ali, mas não é como nos filmes anteriores, até por causa da idade, né? Tem toda essa questão, mas beleza, funciona super bem. É, também. E aquilo ali, né? Ah, Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen. E aquilo ali, né? Vamos ver o que eu tô convenhendo, né? Você sabe que é aquele personagem, né? Caralho. O que ele fala ali no filme? Que ele é o criador dos foguetes. Exatamente. Quem conhece a história, dá uma sacaneada, tipo assim, de, ah, vocês estão desfrutando com o nazista, vocês falam. É. O nazista ia apertar a mão do presidente. É, exatamente. É isso que ele tá mostrando no filme. Porque ele decide no Marrocos, mas ele tava marcada a audiência com o presidente. Eu acho que ele é um vilão, assim, botando ali na galeria dos vilões de Indiana Jones. Pô, cara, eu acho que ele perde pra espalda. Cara, espalda, eu acho que... Assim, ele da cadeira de cristal é o mais trato de todos, é. Mas a vilã é muito boa. Eu acho que nisso, ele da cadeira de cristal ganha nisso daí. Eu acho que a espalda é melhor. Você tem uma kit blanchet, que não quer kit blanchet, não é tão... A kit blanchet fazendo coisa ruim é melhor do que muita gente. Exatamente. Mas, por exemplo, eu acho ele melhor que o Donovan. Eu acho ele melhor do que o vilão da última cruzada, por exemplo. Eu acho um vilão rápido. É, ele é só um... É que a legal missão dele é meio... Esse cara, não, ele tem um... É bem interessante. E eu gosto de dar sacaneado com o Indy Day, do tipo assim dele. É, sim. Ele falou... Deriva continental. Tem deriva continental, seu idiota. Você não calculou isso. É. Que eles iam voltar, porque o negócio era usar a engenhoca pra voltar pra 1939... Em tempo e espaço. Pois é. Só que ele falou... Porque o Arquimente não conhecia essa questão. Então ele não calculou isso. Não dá pra chegar. É, não dá pra chegar. E foram arremessados na antiguidade. Uma coisa que eu senti falta ali também nesse filme foi... É... O creepy crawling... Tem lá a cena do... De... De escorpião ali em cima. De Arran, em cima. Um pouco mais... Eu acho que faltou... Faltou ter mais. Os outros tinham mais. Agora, boa sacada das enguilhas. Ah, é? Já que não tem cobra totalmente dita nesse... Não, é uma maneira interessante, porque a gente viu cobra em quatro filmes. É. Aí você pega uma derivação de cobra. É. Faz sentido. Quando quiser se ver, mas ok. Mas ok. Você não deixa o filme passar. Porque assim... É. É, não deixa passar. Embora não tenha o elemento propriamente ali. Todos têm. Todos tinham cobra. Todos. Isso é o único que não tem cobra. Tem guia. Guia. Mas ele fica... Não são cobras. Não são cobras. Não são cobras. Tem que lembrar, né? Do medo de cobra dele. Ah, mas o... Agora, é o elemento de terror também, que eu senti falta nisso. Porque todo Indiana Jones tem o elemento de terror. Ou é alguém derretendo, ou é o coração sendo arrancado. Aí acho que é o peso da Disney. É, pô. Se bem que no outro também, o que que tinha? Teve aquele nazista lá, sendo devorado pelas formigas. É. Aquele CGI brabo lá. É, mas tipo assim, aquela lei é super genérico. É, foi genérico. É, porque ela é muito CGI. O que que você... Você acha que o filme tem o... A mesma estrutura do filme 1, onde o Indiana Jones, existindo ou não na história, a conclusão seria a lei? É, no fim das contas, acaba sendo. Não é? Não sei se o James Bunglel fez isso propositalmente ou não. Pois é. Eu acho que foi acidental. Não sei se é acidental. Mas até no fim das contas, cara, os nazistas botam as mãos no artefato do mesmo jeito, dá ruim do mesmo jeito. E eles não iam voltar do mesmo jeito. É, pois é. Não é foi o Indiana Jones que derrubou o filme. É, não foi o Indiana Jones que derrubou o filme. Exatamente. Foram os barcos de romano. Pois é. Foram os three-hemers romanos. Exatamente. O Big Bang Theory usou isso. Ah! Aquele Bang. O McFarlane usou isso pra gente, pra quebrar toda a magia que a gente tinha do filme. E ele volta. Agora, a gente não pode deixar de lembrar dos que eu já considero míticos, icônicos, 25 minutos iniciais, que é quando o filme se equipara, ali ele se equipara a trilogia clássica. Ali ele tá embulando os filme. Cara, assim... Ali, é o mesmo tipo de cena do início da última cruzada. É. Inclusive, o mesmo interregno, né? Que é... Ali era de 1912, ele com 13 anos. E aí pulava pra 1938, né? Ele ali com seus 39 anos. E agora, ele com 45 anos, pula pra ele com 70. O The Aging, cara, tá muito bem feito. Tem alguma coisa, às vezes fica um pouco estranho, mas enfim, não é assim, segundos não. É treme. É treme que você vê que alguma coisa meio que saiu do lugar aí. Mas, no geral, cara, é o The Aging mais incrível da história até agora. Cara, história... Ah, agora sabemos onde foi o efeito especial. Gastaram aí. Gastou tudo ali, cara. Não, e a cena muito boa. Cara, ele ali infiltrado de nazista. Aquela coisa bem caçadora de arca perdida mesmo. E dando porrada no nazista. Assim, cena de que se dane a gravidade. Os 25 minutos iniciais, assim, vale o ingresso, cara. Vale os 30 reais aí no cinema. Ah, fácil, fácil. Cara, emular um Indiana Jones clássico, não é pra qualquer um. Não é pra qualquer cineasta, não. Ali o James Mangold passou na prova de fogo dele. Tipo assim, me fala essa cena. Se você conseguir fazer essa cena, você dirige a Rádio do Sul. Tudo bem. Você pode dizer. Ah, é muito simples fazer aquilo ali. É só imitar os filmes antigos. Não é só imitar, não, cara. É captar toda uma essência. Captar toda a aura. Que, cara, não é fácil, não. Aí depois tem aquele flashback dele já. Mas aí já é um The Aging mais suave, né? Porque ali ele tá com seus quase 60 anos. Que é quando a menina, a Helena, tá criança, pré-adolescente ali. Sim. Aí tem o... E é interessante também aquela cena. Ah, e outra coisa também, né? E o Indiana Jones, professor, se aposentando? Aí que tá, cara. Eu gostava tanto do Indiana Jones, que era ali o ídolo das menininhas da faculdade. Agora os alunos dormindo. Aí a aula nem terminou ainda. A galera botando televisão pra mostrar os astronautas. Tipo, pô, aquilo ali... Sim, aquilo ali é uma quebra de expectativa pra gente. Não, é verdade. Eu entendi. Eu entendi. E é, tipo assim, você consegue entender que aquele Indiana Jones que a gente via dos últimos anteriores era o arqueólogo no alvo da sua juventude, da sua idade adulta, chamando a atenção dos alunos. Tipo assim, caralho, esse cara é muito fome. Mas aquele aí já era um velhinho, já era um senhor de extremamente mau humor. que já devia estar brigando com tudo que era possível. Era um fóssil, né? Então, e aí aquele monte de aluno desinteressado, nem aí eu... Gente... E aí eu te digo, né? Me identifiquei tanto. Rapaz, como isso acontece? Eu nem tô velho que eu conheço um fórum. É mais ou menos aquilo ali, a gente? Da alta geração álcool. Eu acho que a única diferença é que eles estão quietos. Eles não ficam falando durante a aula. Que o resto... É, até porque são adultos, né? Mas o resto é igual. O desinteresse é o mesmo. Pássimo, por isso. Pássimo. Agora é a hora da verdade. É a hora da nota. Vamos lá. É, acho que a gente consegue botar uns 3,5 nesse filme? Chegando a 4? Pode botar 3 estrelas de 75? É. 3 estrelas de 99? Por aí. Dá pra chegar? É. Tô contigo. 3 estrelas? 3 estrelas de 99. Vou botar 3. 3,99? 3. 3,75. Mas como não tem, 3 estrelas e meia de 5. Agora eu quero saber de você. O que você achou de Indiana Jones e a Relíquia do Destino? Deixa aqui nos comentários. Esse rapaz aqui bonito. Isso. Muito bonito. Tá chegando agora no canal? Se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Segue a gente nas redes sociais, tem coisa bem legal lá. E deixa aquele like pra fortalecer aqui o vídeo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.